Fala pessoal, estamos aqui na rua Luiz Pompeu da Rocha, na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Pessoal, a cidade aqui é Bom Conselho, o estado é Pernambuco e aqui é a rua Luiz Pompeu da Rocha. Eu vou estar girando a câmera aqui e mostrando a região pra vocês. Pessoal, aquela é uma rua, ali embaixo que vocês estão vendo ali, já é o semáforo. Pegando a direita ali, onde está saindo aquela armada agora, ali é a avenida principal da cidade aqui, viu? É a avenida principal, como vocês estão vendo aí, a movimentação. É uma avenida comercial, ali você vai encontrar caixa econômica, tem a Cressol, tem o cartório, viu? Tem de tudo ali naquela rua, pessoal. O Correios também, tem farmácia, padaria. Aqui pertinho tem de tudo, tem posto de saúde, tem o supermercado agora que está abrindo ali, que é o Bonanza, bem conhecido, supermercado Bonanza. Está abrindo, se não me engano, a inauguração é sexta-feira agora e hoje é dia 21, 21 de fevereiro. Rua Luiz Pompeu da Rocha, pessoal. Aqui já é praticamente o centro da cidade, aqui é praticamente o centro já. Aqui você vai pro centro, é uns 600 metros, 600, 500 metros. E essa aqui é a região que eu estou mostrando para vocês, os arredores. Sejam todos muito bem-vindos, já peço que você assista o vídeo até o final. Vou deixar todas as informações para vocês aí. Aqui é uma escolinha infantil, né? Aqui, ó. Escolinha infantil. Rua Luiz Pompeu da Rocha. E essa aqui é a região, pessoal. Tudo pertinho para vocês aí, rua comercial. Viu? E na oportunidade de hoje, essa casa aqui, já com uma penda aqui na frente, ela é 5 de frente, por 21 de fundo, pessoal. 5 de frente, por 21 de fundo. Ela tem 3, 4, 2 banheiros. Tem um quintal grande, tem uma dispensa. Eu vou estar entrando aí, mostrando para vocês tudo em detalhes. O preço ficou a combinar. O preço ficou a combinar, eu vou falar com o outro qual seria o preço. Então ele vai deixar na capa do vídeo aí, na descrição. Viu? Eu vou estar entrando aqui, mostrando para vocês tudo em detalhes. Então segue aí. Essa parte da sala, ela é toda na cerâmica. Toda na cerâmica. Vocês podem ver aí. Toda no PVC também. Uma sala espaçosa. Aqui tem a janela. Para a rua. Vocês podem ver já é uma rua que tem toda a infraestrutura. Tem calçamento, água, saneamento, energia, iluminação pública. A rua toda completinha para vocês, pessoal. Tem de tudo. Aqui é um corredor. Esse corredor aqui, né? É uma salinha de... Sala de janta, né? Tem esse primeiro quarto. Tem esse segundo quarto aqui. Aqui. Aqui é a parte da cozinha, né? Vocês podem ver toda a cerâmica. A cerâmica é bonita. Os detalhes dela. E aqui o outro quarto. E aqui é a parte do quintal, pessoal. O quintal grande, viu? O quintal grande mesmo. Você colocar muita coisa aqui. Se você tiver interesse e não tiver condição nenhuma de vir, a gente prepara toda a documentação e manda o seu endereço. Total confiança, responsabilidade, via CDX, carta registrada. A gente está aqui a disposição, pessoal. Se você tiver interesse e não tiver com o dinheiro completo agora, a gente dá um sinal. Você dá um sinal para a gente, faz uma reserva. A gente reserva para você mediante o sinal. O sinal é 10% do valor. Um exemplo. Se aqui for... Se for 50 mil, a reserva é 5 mil. Se for 60, é 6 mil. Se for 80, é 8 mil. E assim por diante. A gente já tem aqui outro banheiro. Está aqui. Cachorrinho do pessoal. Se bem-vindo que eles não usam, pessoal. A parada é que eles não usam, mas é para você usar. Eles usam isso aqui, esse outro banheiro. Tudo na cerâmica também, baseia acoplada. na laje, né? Caixa d'água aqui em cima. Mil litros. Aqui é uma dispensa. Aqui é uma dispensa. Aqui tem outra caixa d'água. Outra caixa d'água aqui. Aqui tem outra também. E aqui é o finalzinho do quintal. Aqui é essa área de serviço. Uma área de serviço com lavador. Tanquinho. É isso aí, pessoal. A gente está todo tipo de suporte. Se você quiser mexer na casa aqui, fazer uma pintura, colocar cerâmica em outro, em algum lugar, colocar gesso, da sua preferência. A gente está todo tipo de suporte para você não ter que se preocupar com nada. Não ter que vir aqui e acompanhar. A gente está acompanhando aqui para você de pertinho todo o processo. A gente está aqui à disposição para atender vocês. estamos a mais ou menos 250 km do Recife, que é a capital de Pernambuco, e 170 km do Maceió, que é a capital de Alagoas. Estamos divisa com Palmeiras dos Índios. A primeira cidade é aqui. Estamos divisa com Alagoas. A primeira cidade é Palmeiras dos Índios, que fica a 28 km daqui. Bem pertinho. Estamos divisa com Alagoas. Como de costumeiro, eu vou deixar um versículo para a meditação de todos vocês. E já vou deixar também o contato dele. O DDD é 879-8118-1600. 879-8118-1600. É isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui. Já vou para outras gravações. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos.